A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 21 versículos 1 a 14 Naquele tempo Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles, eu vou pescar. Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. O Evangelho de São João narra três aparições de Jesus ressuscitado. Ajuntando com os outros evangelistas, nós sabemos que foram outras também aparições que marcaram a vida daqueles homens que seguiam a Jesus. Até hoje, esta rede lançada do mar, lançada do barco da igreja, até hoje ela não se rompeu. E estes mais de cem peixes que foram recolhidos são um sinal. Um sinal de todos nós que entramos na barca da igreja recolhidos no mar imenso do mundo. E que assim nós somos amados, tocados profundamente pelo amor de Deus. Jesus tem uma delicadeza imensa com seus apóstolos. E eles, com toda a fragilidade que lhes era característica, quando pensam em pescar, queriam voltar à vida antiga, mas pescaria sem Jesus não dá fruto. É João que diz, é o Senhor. E Pedro, todo alvoroçado, ele pula na água depressa, chega lá. E Jesus já tinha preparado alimento para todos. É assim a vida da igreja. É uma troca de amor entre as pessoas, umas com as outras e com o nosso Senhor. Nós acreditamos na força do Evangelho, e queremos proclamá-lo a todas as outras pessoas. E queremos também, andando pelos mares da vida, entrar na barca da igreja e reconhecer Jesus que nos conduz. É palavra de vida eterna.